Música Muito bem, já estamos aqui direto do B27 para acompanhar mais uma partida de jogo da Copa do Mundo Brasil e Suíça. Quero saber de você e de casa, sua expectativa para esse jogo, porque nós estamos aqui de boassa acompanhando esse jogão que vai ser o do Brasil, direto aqui do B27, como eu disse, no Sirimeira Clube. E olha, já tem uma galera aqui para poder acompanhar esse jogo, tá meu parceiro? Todo mundo ansioso, hoje a gente não está no B27, na verdade a gente está no P27, que é o restaurante que fica do lado, mas a mesma energia do programa de quinta-feira, a mesma animação, todo mundo. Nem parece que nós estamos numa segunda-feira, uma hora da tarde. É verdade, está super cedo, o pessoal já emendou o almoço com o jogo. Posso contar uma curiosidade? Eu até postei no meu Instagram o seguinte, que pela primeira vez eu me senti na contramão. Por quê? Porque eu estava indo trabalhar meio-dia e aquele trânsito congestionado, de todo mundo indo para casa, curtir o jogo em casa e eu vindo trabalhar para assistir o jogo aqui. É verdade, a empolgação de sempre, hoje o placar vai ser quanto? Gente, olha, no primeiro jogo eu fui abusada, falei 3x0. Eu acho que eu vou me conter, hoje eu vou colocar 2x0. É, eu falei 3x1, acho que eu não vou me conter, hoje eu vou botar um 4x0. Senhor, ele está muito abusado hoje, tomara que você acerte. Hoje eu estou empolgado. Vou torcer para você acertar, parceiro. Tomara, até porque o pessoal que está assistindo o Panorama, esse programa vai ser à noite, o resultado já foi exibido. Já vai ter passado, né? Talvez a gente está passando vergonha falando isso aqui. Mas bora para frente, né? Bora para frente. Ó, não combinei com ninguém, mas vou pegar aqui. Quero saber o seguinte, qual o placar do jogo de hoje? 2x0, dois gols do Pombo. Dois gols do Brasil e do Richard, ele quer repetição do primeiro jogo, eu também quero, tá? Tomara que seja. Quero saber aqui atrás, placar do jogo de hoje, qual vai ser? 2x0, Brasil. 2x0? É. Você? 3x1. Olha, 3x1, já foi mais abusada, gostei, hein? E aí, qual o placar do jogo? 3x0, dois de Pombo e um de Vinícius Júnior. Nossa, já deu até de quem foram os gols, né? Agora me fala aqui uma coisa, eu sei que você está assistindo os jogos do Brasil, sempre aqui com o pessoal do B27, o que você está achando? Estou achando bom aqui o restaurante UB lá da minha família e é o melhor lugar para assistir o jogo na Copa aqui no B27 e no Pia. Agora, que visual que ainda tem aqui, né? Você pode contemplar o visual ou você pode ficar curtindo a galera aí, bebendo, comendo e assistindo o jogo? É, o bom é se tivesse um sol, mas como o sol não ajudou, pelo menos a gente bebe e come e assiste o Brasil ganhando. Mas eu vou te falar que mesmo sem sol, o visual é lindo. O visual agora é bonito demais. É maravilhoso mesmo, tá? Então ele já deu o placar dele. Vou querer saber de mais gente aqui, meu amigo, qual o placar do jogo? Placar 3x0 no Brasil hoje, 2 de Richarlison e 1 vai ficar para eles escolherem. Gente, mas o Richarlison está demais, né? Está demais, ele tinha que esperar alguém, um atacante e ele já demonstrou no primeiro jogo aí que vai fazer gol para a gente. Ninguém mandou ele começar fazendo logo 2, né? Agora a gente já fica esperando fazer todo o jogo. Agora o Sarrafo está lá em cima. Está lá em cima, ele se vira agora, ele consegue. Ele consegue. Amiga, me fala aqui, amiga, o placar do jogo hoje. Ah, não sei. Esperança que o Brasil ganha. Isso que a gente está esperando. Mas não vai nem chutar o placar? Tem ideia. 2x0. 2x0. Eu estou com você. Eu acho que vai de 2x0 mesmo, tá? Vou continuar por aqui acompanhando. Quero saber mais gente me falando do placar. Tem uma que está em pé aqui, ó. Qual o placar do jogo? Ah, 3x0. Está confiante, amiga. Ah, tem que confiar no seu país, né? Tem que confiar. Quem vai fazer o gol? Um do Neymar. Tem pelo menos um, né? Mas o Neymar está fora, amiga. Essa não está acompanhando muito. Eu vou te dar uma chance. Richardson. É isso aí. É Richard. Richardson, capixaba. Isso. O importante é ganhar. Com certeza. Não é isso mesmo. Meu parceiro Emerson, sei que você também está por aí no meio do povo. Me conta aí. O que você está fazendo? José. O bom é que eu não consigo escutar José. Eu vou no instinto. Olha só. Estou com mais gente aqui em volta. Vou fazer o seguinte. Vamos perguntar para esse senhor aqui também o placar. Ó, inclusive, deixa eu fazer uma observação. Começou já a partida nesse minuto. Agora o juiz já deu a largada, viu? Olha lá. O Igor vai mostrar ali no telão. Agora já está, inclusive, até com um minuto. Brasil e Suíça já estão em campo. E aí, vou perguntar para o meu amigo aqui. Ó, quanto você acha que vai ser o placar desse jogo de hoje? Pelo menos uns três. Pelo menos três o Brasil vai fazer? Umzinho do Richardson, pelo menos. E a Suíça vai fazer quanto? Zero, né? Hoje, espera isso, né? Zero. Certo. Tem uma superstição que o senhor tem para assistir Jogo do Brasil? Não, nenhuma. Nenhuma. O negócio é ganhar e pronto. Vim com roupa de trabalho. Não esquenta a cabeça com isso, não. Tá certo. Deixa eu ver as suas amigas aqui atrás também. Ó, essa aqui que tá empolgadinha. Vieram até a caráter de Brasil, com bandana, com uniforme. Vamos ver se a câmera vai conseguir mostrar. Quanto que vai ser o placar de hoje? 2 a 0. 2 a 0 pro Brasil. Gol de quem? Você chutaria? 2 de Richard de novo. Opa! Nossa, capixaba. Com certeza, com certeza. Deixa eu ver o placar dela aqui também. O placar do Brasil hoje vai ser quanto? 2 a 1 pro Brasil. 2 a 1 pro Brasil. Apostaria quem vai fazer o gol também? Não, entrando o gol já tá bom. A bola entrando no gol tá ótimo, né? Vocês têm alguma superstição? Não. Assistir o jogo pra dar sorte? Não. Você vem e assistir e torcer, não é isso? Ó, bom jogo. Não vou atrapalhar não, porque o jogo já começou. Vou deixar vocês assistirem. Enquanto é isso, vou passar de volta pra minha amiga Josiane Goberto. Josi, você vai falar com quem agora? Emerson, meu parceiro, não ouvi nada do que você falou, porque a galera tá animada aqui. Só sei que o jogo tá rolando aqui no telão. A galera tá na expectativa. Por enquanto estamos aí com 2 minutos e 40. Olha que torcida linda, né, gente? Brasil tá aí, tá início de jogo. E ó, já vou aqui conversar com o Demetrio mais uma vez. Demetrios, querido, mais um jogo do Brasil. A gente junto aqui com o B27. Com certeza, com certeza. Tossemo hoje pro restaurante, na hora de almoço. Pro pessoal poder almoçar, assistir no jogo também. Mas é tudo um complexo só. Tudo é 27. B é 27. Pi é 27. É tudo 27. É tudo espírito santo. Tudo espírito santo, exatamente. Agora, olha só. A gente teve, né, a primeira partida que a gente acompanhou daqui junto com vocês. E foi um sucesso, né? A galera compareceu em peso. Tava uma chuva danada. E mesmo assim a galera veio. E hoje não é diferente. Exatamente. O pessoal compareceu. Não tem questão de tá chovendo ou não. Hoje também, olha só. A casa tá linda de novo. E vai ser um excelente jogo de novo, né? Você acertou o placar do outro jogo que você falou 2x0. E hoje? 3x1. 3x1? 3x1. Confiante. Mais confiante. Mais ainda. Tá certo, então. E olha só, eu falei que a gente acompanhou o primeiro jogo aqui, que foi um sucesso. Vou aproveitar e rodar pra vocês aí um resumo de como foi a nossa primeira partida do Brasil aqui no B27. Bem, amigos do Panorama, já estamos aqui acompanhando a estreia do Brasil na Copa. Já estamos devidamente uniformizados, meu parceiro. Boa noite. Ou boa tarde, não sei. Pra gente agora, boa tarde pra você. Boa noite. Tá assistindo o Panorama. Estamos com a camisa da seleção brasileira. Única seleção pentacampeã. Primeiro jogo hoje. O jogo já começou, vocês viram aí, né? E é o seguinte, o pessoal aqui está animado. Tô perto dessa mesa aqui, cheia de meninas bonitas. Vou ter que falar gritando que o som tá alto aqui. Vou começar o seguinte, já que o jogo tá começando agora, assim como eu fiz com a minha parceira pra saber o placar, vou saber dessas meninas aqui também. Vamos lá. Ó, como é que é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, quanto que você acha que vai ser o placar de hoje? 3x1. Agora, Emerson, tô aqui, meu filho, curtindo esse jogo. O jogo do Brasil com a galera. Tô bem acompanhada, não tô? Você vai beber já? Pode beber trabalhando? Olha o tamanho desse drink, tá bom pra você? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Deixa eu te falar, antes eu revelar o que é esse drink aqui. Vamos ver o jogo ali, ó. Tem um jogo rolando ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente não sabe se trabalha, se entrevista. Se assiste. Ou se torce pelo Brasil, se assiste o jogo. Ou se narra o jogo, narra aí. Se narra o jogo. Não, narra aí eu não me atrevo. Eu também, nem eu. Também não. Qual é o seu nome? Ana Júlia. Ana Júlia, eu tô com um drink aqui pra te dar esse presente. Passou um homem na frente da câmera, não tem problema. Só que você vai ter que responder uma pergunta pra ganhar esse brinde. Pode ser? Pode. O presente do B27. Como você é a primeira que eu vou perguntar, vou fazer uma bem fácil. Quantas vezes o Brasil já ganhou a Copa do Mundo? Cinco. Ah, claro. Esse aqui eu dei de presente mesmo pra você. Tá aqui o seu drink. Muito obrigado, viu? Vamos curtir o jogo. Quanto você acha que vai ser o placar? Dois a um. Tem gente aqui que tá muito revoltada com o jogo. Primeiro o seu nome. Ana Flávia. Ana Flávia, o que você achou do primeiro tempo? Eu esperava muito mais. Tá decepcionada? Muito. Com algum jogador específico? É o Neymar, gente. Isso é pra nada. Tira ele. Troca o Neymar por qual? Pedro. Olha, ela entende mesmo. Olha, só respondeu direitinho. Tô sabendo que é aniversário dessa figura aqui hoje. Esse é o aniversário? Meu aniversário. Dois pontos sete. Vinte e sete hoje. Qual é o seu nome? Mídia. Mídia Santos. Olha, que presentaço que você ganhou hoje a vitória do Brasil. Que vitória maravilhosa e linda. E você achou que o Brasil ia ganhar? Sabia, tenho toda certeza. Mas no primeiro tempo que ficou 0x0, você achou? Na hora que deu o primeiro tempo, eu e minha amiga colocou a camisa pra dentro. E assim que colocou, o gol apareceu. Então é superstição pra ganhar, tem que colocar a camisa pra dentro. Nunca mais você tira a sua camisa de dentro. Nunca mais, é sorte. Gente, que delícia que é assistir. Gente, eu tô aqui tentando gravar pra vocês e a galera animadíssima. Quase que saiu um gol do Brasil, meu Deus. Foi quase, mas vai sair. Tem fé que vai sair esse gol do Brasil, hein? Olha só, que delícia poder assistir e sentir esse calor humano da galera torcendo pelo Brasil, né? Vocês viram que a gente esteve aqui no primeiro jogo. O Brasil ganhou de 2x0. Estamos hoje também acompanhando aqui Brasil e Suíça. E ó, enquanto esse gol sai ou não sai, meus amores, a galera tá a flor da pele. Todo mundo tenso, todo mundo nervoso. Mas eu tenho uma coisa boa pra vocês que estão assistindo o jogo aqui com a gente. Meu parceiro Emerson já tá no meio do povo. Porque sabe o que que vai acontecer? Vai ter prêmio pra quem tá assistindo aqui, meu parceiro. Muito bem, Júlio. Ó, o Igor tá com a câmera, vai chegando aqui, vai chegando devagarinho em mim. Olha, estou numa mesa aqui de vários torcedores, todo mundo caracterizado, menos essa daqui que eu não sei porquê. Por que você não veio com a camisa do Brasil? Não tive tempo, trabalhando demais, só não tive tempo de comprar. Ai, que maravilhosa. Qual que é o seu nome? Fala pro pessoal da TV. Meu nome é Larissa Monteiro. Larissa Monteiro. Você veio, inclusive, esse que tá aqui atrás escondido com vergonha, é seu irmão, né? Esse qual é o seu nome? Levi. Levi. Levi, quanto você acha que vai dar o jogo hoje? Qual é o seu placar? Eu acho que vai dar 2x1. 2x1 pro Brasil? Sim. Gol de quem? Vai ser de Richarlison e acho que de Vini Jr. Olha, eu não sei nem o nome do jogador, a gente tá com o papel de choc, você acha que quem vai fazer o gol? Richarlison, os dois. Se for igual ao primeiro jogo, pra mim tá ótimo. Todo mundo tropa do pombo, tá tudo certo. Maravilha, 2x0 então? 2x0, 2x1 não. Tá ótimo. Deixa eu pegar essa aqui que tava querendo fugir de mim, que tava com vergonha também? Não vai fugir não, qual que é o seu nome? Gabriela. Gabriela, o placar do jogo de hoje que você acha? 3x0. 3x0. Você arriscaria quem vai fazer o gol? Richarlison, né? O nosso capixaba. O pombo? Aí é sacanagem. Tá certo, olha só. Por que você não veio caracterizar também com o Blues do Brasil? Eu enjoei a da minha já, usei a semana inteira já. Não tem superstição? Não, não tem não. O negócio é assistir e torcer? É isso aí que importa. Isso que importa. E aí agora é o seguinte, vou voltar a falar com a Larissa aqui, que como a Josi falou, tem um prêmio, tem um vale milkshake aqui lá do mundo milkshake, você quer ganhar? Quero. Eu também quero ganhar, mas não vai ser pra mim, não vai ser pra você, só que você vai ter que acertar uma pergunta que eu vou fazer. Quem foi a última seleção, o último país a ganhar a última Copa do Mundo que foi realizada em 2018? Tempo pra ela pensar, quem ganhou a Copa de 2018? França. Será que foi? A resposta está aí. Zata. E o nervosismo foi maravilhoso. Será que é? Será que eu vou passar vergonha na TV? Não passou. Ganhou seu milkshake, toma. Obrigado, beijo. Desculpa a vergonha que eu fiz você passar na TV, foi maravilhoso. E com esse clima aqui de festa, de bagunça, de jogo, o Igor vai voltar pra lá pra mostrar mais um pouco dessa galera que tá aqui. E a gente vai chamar o intervalo, o Panorama volta já já, não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso programa Panorama na Copa, segundo jogo do Brasil. Por enquanto, 0x0, nada de gol. O pessoal tá sofrendo aqui, gente, assistindo o jogo. Eu também tô sofrendo, né? Porque, afinal de contas, vem toda emperequetada pra torcer pelo Brasil e até agora nada. Mas a gente tá com fé que vai sair gol. E a Brenda da Esplacar, que é uma das patrocinadoras desses jogos aqui no B27, né, Brenda? E a expectativa, hein? Expectativa tá alta, tá difícil o jogo, mas eu acho que vai dar Brasil. Vai dar Brasil, a gente tem que torcer, né? Tem que torcer, não tem jeito. Tem que torcer, não tem jeito. Agora me conta aqui, segundo jogo, né, que a gente vem acompanhando aqui o Panorama na Copa, junto com o B27, e Esplacar, um dos patrocinadores, né? Como é que foi pra vocês apoiar essa ideia? Muito bacana o ambiente, super agradável. A gente tá junto aí com o B27. Show de bola. E aqui, tá vindo assistir sempre aqui? Sempre aqui. Vai vir em todos os jogos? Vamos vir, sim. Então a gente torce pra que sejam sete jogos, né, até a final. Isso aí, até a final, vamos ser campeão. Se Deus quiser, vamos ser campeão, ó. Torcida, você já falou seu placar, né? 1x0. Tá contida, né? 1x0. Tá certo. Eu tô... Não, vai animar. Eu tô no 2x0 hoje, vamos ver como é que vai ser. E, ó, a galera não para, tá? Isso aqui continua cheio, o pessoal vem pra cá. Mesmo que vai ter que trabalhar depois, o pessoal não tá se importando muito, não. Tão vindo pra cá, tão curtindo, tá uma delícia isso aqui. Agora, o melhor, você não sabe. Tem jogo do Brasil, a gente tá assistindo junto com a galera aqui do B27 e sente o que que vai ter depois do jogo. Olha isso aqui. Vai ter pagode, meus amores. Olha que delícia, hein? Lécio já tá aqui. Sei que você não é daqui do Espírito Santo. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Tô fazendo um trabalho de divulgação aqui no Espírito Santo e um prazerzão fazer esse som aqui hoje. O famoso pagode vagabundo lá do Rio. Gente, o Rio de Janeiro tá invadindo a nossa cidade e a gente tá achando isso uma delícia. Até porque o povo daqui também é chegado no pagode. Realmente, a galera capixaba curte muito o som e eu tenho sido super bem recebido aqui e fico feliz de estar fazendo esse som hoje aqui pra galera. Tenho certeza que a galera vai ficar super animada. O que que não pode faltar nesse repertório, hein? O que não pode faltar é a galera ficar parada aqui que a gente não vai deixar vocês ficarem paradas. Se você estiver assistindo o jogo em casa, vem pra cá. A Josi já tá no esquema aqui com a gente. Eu tô no esquema sempre, meu amor. Porque eu venho aqui pra trabalhar, mas depois eu fico curtindo. Parece um rádio xiano, né? O esquema. Tô no esquema. A gente já tá aqui no esquema, então esquece. Vem pra cá, cola com a gente. Vem. Vem pra cá você também curtir. Olha só, vou deixar você mais um pouquinho. Olha que delícia. Ó, jogo tá rolando ali, mas agora eu quero saber de você que tá em casa assistindo os jogos. Já mandou sua foto pra gente? Você também pode aparecer aqui no Panorama na Copa. Vamos curtir então? É você no Panorama. Panorama. Primeira fotinha na tela é do Vinícius Daniel. Ele tem um aninho só, gente. Já está preparado pra ver todos os jogos do Brasil. Olha que coisa mais linda. Próxima fotinha é da Sabriane, que ela mandou uma foto dela junto com a família assistindo o jogo do Brasil. Família tá aí na torcida. Muito bem. Próxima foto é do Vinícius. Ele tem três aninhos e já está com a camisa do Brasil. Diria eu até uma camisa um pouco grande, mas o que vale é torcer. Beijo pra você, Benício. Pra família dele também, que mandou a fotinha pra gente, viu? Próxima fotinha é da Zezé. A Zezé, ela mora aqui em Guarapari, mas ela mandou uma foto dela, que na verdade é da família dela, viu gente? Que tá torcendo pelo Brasil lá de Portugal. Olha que legal. Beijo pra você, Zezé. Beijo pra família aí de Portugal. Marlene do Camorugi agora mostrando que entrou no clima da Copa até nas unhas. Olha que bacana, que criativa. Beijo, Marlene. Luane e Maria Laura, elas são de Santa Margarida. Quase um desfile aí agora. Elas estão mostrando os looks delas, né? Pra torcer pelo Brasil. Um beijo pras duas. E pra encerrar esse Você no Panorama de hoje super especial, em clima de Copa do Mundo, em clima de jogo do Brasil, tem o Joaquim do Coroado, que está caracterizado na torcida aí pelo Brasil, até no rosto. Olha que bacana. Beijo pra você, Joaquim. Beijo pra todo mundo que tá interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp. Muito bem, você no Panorama. Lembrando que você pode mandar o seu registro também, viu gente? Você que tá assistindo o jogo nessa segunda-feira, faz o registro aí da sua família, todo mundo assistindo junto. Manda pro nosso WhatsApp, o 997819967, tema de Copa. A gente vai fazer o Você no Panorama Temático. O jogo voltou, agora o barulho até voltou junto também. Vou gritar aqui pra escutar. Falei de família, tô com uma família aqui. Vou apresentar primeiro eles pra vocês. Esse aqui é o? Patrick. Patrick. E essa aqui é a? Cláudia. Cláudia. E essa pequenininha? Maite. Maite. Vocês assistem o Panorama, não é isso? Sim, com certeza. Nós somos fãs de vocês. Sim. Sim. Você já apareceu lá, não? Não. Tá aparecendo agora, olha lá. Olha pra cá. Quantos anos você tem? Quatro. Quatro anos? Primeiro deixa eu perguntar pro Patrick, que é aqui o pai da família. O que você tá achando desse jogo 0x0? Ah, por enquanto tá 0x0, mas não vou ganhar de 3x0 e trazer a taça pra nós, que nós é Brasil, pô. Tá otimista. Quem vai fazer o gol? Pô, o monstro, né, mano? O Espírito Santo vai fazer o gol nosso, é ele que vai trazer a taça. Charles, eu sou lógico. Eu sou o Marama. Ei. E aí, é o seguinte, e o seu placar também você acha que vai dar quanto? 3x0. 3x0 pro Brasil. Tem um prêmio agora pra vocês, pra essa família. Pra ela, na verdade. Você quer ganhar um prêmio? Quer? Sim. Sim. Nossa, Deus. Agora ficou todo mundo em casa surdo. Só que pra você ganhar um prêmio, você vai ter que responder uma pergunta pra ela ganhar. Será que você vai acertar? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É uma pergunta sobre Copa. É o seguinte, eu vou falar 3 países, um deles nunca ganhou nenhuma edição da Copa do Mundo. Vamos ver se você vai acertar qual que nunca ganhou. Espanha, Portugal ou Uruguai? Espanha, Portugal ou Uruguai, qual desses nunca ganhou a Copa do Mundo? Portugal. Será que ela acertou? Será que ela acertou? Será? Vamos ver. Ó, você acha que ela acertou? Qual desses 3 países nunca ganhou a Copa do Mundo? Espanha, Portugal ou Uruguai? Ah, pavou nela o Portugal. Colou nela e a família acertou. Cheguei. Estou com medo que ela está gritando o microfone. Ganhou o Mundo do Milkshake. Um milkshake maravilhoso. Mais de mil sabores. Qual sabor você vai querer? Vamos! Por favor, abaixa esse volume na edição. Ganhou seu milkshake. Toma, um beijo pra você. Beijo pra sua família maravilhosa. Viu, gente? Vou deixar vocês assistirem o jogo agora. Tá bom? Olha lá. Vai passar quando? Está passando agora. Vai passar hoje, segunda-feira. Olha, assiste o programa que está passando. Eu não vou ganhar meu milkshake. Sua mãe vai te levar lá pra você ganhar seu milkshake. Meu parceiro, estou chegando. Nós fizemos uma bagunça aqui agora, Ju. Eu ouvi um grito. O que foi isso? Minha filha. O pessoal de casa ficou surdo, tá? Ficou surdo? Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Vem pra cá. Ah. Pode passar na minha frente. Sem problema não. Vou entrevistar um pessoal aqui, parceiro. Sim. Porque você sabe que no Catar não pode beber cerveja no estádio, né? Isso. Ainda bem que a gente não está no Catar. Você já pensou se esses brasileiros aqui estivessem lá? Ia estar passando fome. Eu acho que ia dar ruim. Ia estar passando vontade. Ia dar ruim. Vou até perguntar esse pessoal aqui, Igor. Espera aí. Esse aqui está com cerveja. Estou vendo. Esse está. Vou perguntar ele aqui. Boa tarde pra vocês que estão acompanhando o Jogo do Brasil. Quero saber o seguinte. Está boa essa cervejinha? Está ótima. Pode olhar pra lá. Lá no Catar não pode beber cerveja no estádio. Como é que ia ser lá, hein? Eu não sei. Não fui lá. Estou aqui. O que você acha que ia ser? Assistir jogo sem beber cerveja? Olha, seria a mesma coisa de estar no Catar assistindo jogo, não podendo beber bebida alcoólica por causa da religião. Seria quase a mesma coisa. Pra nós aqui é complicado, né? É. Pra nós é. Ainda bem que eu não estou lá. Nem eu. Apesar de que eu não bebo. Mas tudo bem. Olha só. Obrigada, querido. Tem muita gente acompanhando o jogo aqui. Olha essa mesa também, ó. A galera reunida. Assistindo o joguinho. Quero saber o seguinte. Estou vendo a cervejinha aqui. De quem é essa cervejinha? Amiga, lá no Catar não pode beber cerveja. Como é que ia ser torcer pro Brasil lá no Catar? Não ia acontecer. E o brasileiro vai dar um jeito de torcer com a cerveja. Não tem como. É melhor ficar por aqui e assistir aqui, né? Bem melhor, bem melhor. Bem melhor, bem melhor. Ó, por isso que ela não foi, eles falaram. Por isso que ela não foi, não pode tomar cerveja lá. Meu parceiro, e por aí? O pessoal também está gostando de tomar uma cervejinha? Joas, não sei. Deixa eu falar com esse senhor que eu entrei na frente dele. Senhor, desculpa o que eu entrei na sua frente? Sim, sim, sim. O senhor está bebendo a cervejinha aí? Água com gás. Ah, então se o senhor estivesse lá no Catar não ia sentir falta, porque lá não pode beber cerveja. Exatamente, não senti falta alguma. Aqui, o que o senhor está achando de 0 a 0? A expectativa de uma grande vitória do Brasil. Você acha que vai dar para virar? Com certeza, vamos ganhar. Opa, de quanto? 2 a 0. Será que saiu um 2 a 0 ainda hoje? Ó, vou passar. Ele quer aparecer também, estou sentindo. Vem para cá, Igor. Ó, você está filmando, vai aparecer também. Qual o seu placar para o jogo de hoje? 2 a 0 Brasil. Esse 0 a 0 aí que não dá em nada? Vai já melhorar. Segundo tempo, o Brasil vem com tudo. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Vocês também não estão bebendo cerveja? Ninguém da cabeça vai beber cerveja? Não, não, não precisa beber não para torcer. Opa, porque você sabe que no Catar não pode beber. Se vocês estivessem lá, vocês não iam estar sentindo falta. Iam estar se dando bem, né? Vocês iam estar se dando bem, tá certo. Deixar vocês assistindo o jogo, licença. Porque agora eu vou passar de volta para a Josiane, que está ali com quem, Josi? É, meu parceiro, não sei não, hein? Até eu que não bebo. Não sei se eu ia gostar de assistir o jogo lá, não. Mas tudo bem, né? Agora, olha só, a gente está acompanhando aqui o jogo. Continua 0 a 0. A expectativa está lá em cima. Está todo mundo esperando pelo gol do Brasil, que não sai de jeito nenhum. Vou pedir o Igor, nosso cinegrafista, para mostrar à galera que está todo mundo ansioso, gente. Todo mundo querendo que saia esse gol. E esse gol não sai, meu parceiro. Está difícil fazer um gol, Josi. Deixa eu ver o placar ali. Não estou conseguindo enxergar o cronômetro. Está 0 a 0, filho. É, o cronômetro que eu queria falar, não queria confundir as palavras. Deixa eu chegar mais perto. Está 0 a 0, meu parceiro. Olha lá, 52 minutos. Isso dá quanto no segundo tempo? Isso aí dá 7 minutos. Ah, 7. Está certo. Porque são 45, né? Então, 7 minutos já do segundo tempo. Nada de sair gol. A gente está aqui, ó, esperando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai ser agora. Ai, meu Deus. Quase que foi um gol da Suíça, gente. Não foi. Pelo amor de Deus, quase. Eu não queria, não, estar aqui mostrando um gol da Suíça. Quero não, por favor. Pelo amor de Deus, tem um momento para a gente estar gravando. Não quero. Olha só, estão falando que a gente vai ter que ir para o intervalo de novo. Vamos para o intervalo. É bem rapidinho, não sai daí não. Vamos ver se vai sair desse 0 a 0 depois, no próximo bloco. Já vai sair gol. Sai daí não. O programa Panorama dessa segunda-feira já está de volta em clima de Copa do Mundo. Ai, meu Deus. É muita emoção aqui hoje. Entrei na cozinha. Sabe por quê? O que é um jogo de Copa do Mundo se a gente não puder beber pelo menos um drink sem álcool? Não é isso, minha amiga Patrícia? Também, né? Todo mundo está querendo beber alguma coisa. De alguma forma, né? Com álcool, sem álcool. É verdade. Tem que molhar o bico, não tem? Sempre. E aí, estou sabendo que vocês aqui do B27 criaram... Vocês não, você mesmo, no caso, criou um drink especialmente para a Copa do Mundo? Isso, isso. Como é que é o nome? Tem o B27 Brasileirinho, que é o com álcool. E a gente criou o B27 rumo ao Hexa, que é o sem álcool. Que chique. Aí é servido tanto aqui no restaurante quanto lá no B27? Sim, sim, sim. Quem vier também nesses dias de Copa do Mundo vai poder pedir e beber. Sim, claro. E aí, só que eu tenho o seguinte, gente. No programa da Copa de quinta-feira, eu ensinei um drink aqui. Só que esse, como é criação exclusiva da Patrícia, exclusivo do B27, ela não vai ensinar os passo a passo. É um segredo. Sim, claro. Ele já está meio que adiantado aqui. Esse aqui é o com álcool ou sem álcool? É o com álcool. Com álcool. Só que falta finalizar, não é isso? Isso. O que falta para finalizar, então? A gente só põe um pouco do coração blue, que é para poder dar o tom do azul convergiado junto com o amarelo, que é para poder fazer o degradê. Opa, que bonito. Por isso o nome, então, Brasileirinho, né? Sim. Meu Deus, a gritaria. Toda hora eu acho que vai sair um gol. Ainda não, vai. Vamos lá, vamos terminar, então. Olha lá, que lindo. Meu Deus do céu. Por que eu não tenho a capacidade de fazer um negócio bonito desse, Patrícia? É um dom, não é? É fácil, é fácil. Você aprende com a vida a fazer isso? Sim. Ih, minha filha, você vai ver se fosse eu. Espera aí, vamos lá. Aí, esse é o com álcool. E o sem álcool? O sem álcool, você vai poder falar o que você vai botar? O sem álcool é mais fácil. É só um suco de laranja com um pouco da granadinha e gelo. Ah, entendi. Então vamos lá. Vamos botar aqui o suco de laranja. Ela está preenchendo. Enquanto isso, tem uma amiga aqui. O que você quer falar, minha amiga? Vou pintar ela. Você quer pintar ela? Quero. Ela está gravando agora para a TV. Pinta eu. Ó, mas tem que ficar bonito que eu estou na TV agora, pari, hein? Por favor, hein? Pronto, fiquei bonito? Ficou. Show, daqui a pouco você pinta ela. Ah, enquanto isso, minha amiga terminou aqui, ó, o drink com álcool e sem álcool. E ficaram iguais? Sim. Sim. Só que um tem um sabor mais forte por causa da bebida, né? Que a gente coloca. E o outro tem um sabor mais forte da laranja junto com o coração blue. Entendi. Então, ó, obrigado. Vi um beijo para você. Bom trabalho. E vamos lá, Josi. Josi, meu amor, está aqui o seu sem álcool. Toma. Meu Deus do céu, estou me sentindo tão querida. Esse aqui é o meu com álcool. O seu é com álcool, parceiro? Não é com álcool, eu vou de álcool. Nossa, você está abusado, hein? Ah, hoje é dia do copo. Um dia só não faz mal. Só um pouquinho? Vou acreditar em você. Só porque você fez esse drink línguido para mim. Olha só, então vamos fazer um brinde? Eita, que teve gol anulado, mas teve gol válido também, meu parceiro. Isso é o que importa. Meu Deus, e a emoção, como é que fica? Quando a gente comemora um gol e ele vai anulado? Meu coração está aqui a mil, porque a gente está no finalzinho do jogo. Um a zero, tudo pode acontecer. Pode acontecer um empate. Deixa eu vigiar. Agora falta 50 segundos para acabar o... Ai, meu Deus do céu. Mas aqui, aquele gol do Vinícius, que foi anulado, que dó, né? Poxa vida, podia ter valido. Mas tudo bem, pelo menos vamos ganhar de um a zero, mas ganhamos. Casimiro está aí, né? Fez o gol, está valendo. Pena que a gente não teve o gol do Richarlison, mas quem sabe no de sexta-feira. É, errei meu placar por pouco, que eu falei quatro a zero. Nossa, pouquíssimo. Passou perto. Eu praticamente acertei, mas o juiz roubou um gol meu. Porque eu falei dois a zero, ele anulou um. Não, mas eu passei perto, estou ali. Eu estou entendendo de futebol ultimamente, viu? Eu só sei que a galera está aqui, está todo mundo animado. Já tem corneta tocando aí, porque o jogo está para acabar. E aí, eu te pergunto, vai ser campeão? Acabou! 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 É fim de jogo. É Brasil, meu parceiro. Brasil ganhou um a zero, Josi. E a galera está animada aqui no B27, curtindo de montal. Mais uma vitória do Brasil. E a gente já vai agora, rumo a matar no peito o terceiro jogo sexta-feira. Não, inclusive agora, se eu não me engano, não sei se eu vou falar besteira, mas já está classificado para as oitavas. Praticamente classificado, meu filho. Já está classificado, tem seis pontos. Seis pontos? Dá licença, né? Poxa, minha. Aqui é Brasil, meu amor. Aqui é Brasil, minha filha. Aqui é Brasil também, pinta dica. Eu já estou até pintado a cara já. Você acha que eu não sou brasileiro? Não sou brasileiro. Que legal, gente. Sabia que a gente está aqui acompanhando. Panorama é pequente, hein? Panorama é pequente. Será que a gente leva até a final e ganha? Todos os jogos aqui no B27? Ai, meu Deus, eu já estou aqui com o coração a mil esperando essa final, tá? Olha só, 1x0 para o Brasil, ganhamos. Estamos classificados, então, com seis pontos. Mas ainda tem o terceiro jogo que a gente vai cumprir, né? Quem sabe faz mais três. Quem sabe chega no nove pontos. Quem sabe, não é mesmo? E é claro que a gente vai contar com a sua participação juntinho com a gente aqui no B27 na sexta-feira, a partir de três e meia da tarde, porque o jogo vai ser às quatro. Isso, a gente já vai estar aqui no Esquenta. Você é o nosso convidado para estar aqui com a gente também. Obrigado pela festa de hoje. Foi ótimo. Foi uma delícia esse panorama na Copa, gente. E ó, a gente vai finalizar deixando para vocês um somzinho de pagode que vai rolar aqui agora, porque acaba o jogo, mas continua a festa. A festa acaba lá no telão e a festa começa aqui agora. Vamos de pagode? Beijo para vocês. Beijo. Tchau. 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 Mãozinha, prazinha, prazerá, vamos lá! Mãozinha, 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 prazerá, vamos lá!